Recentemente aconteceu em Alfenas a primeira Tattoo Fest, que foi a primeira convenção de tatuagens e piercings de Alfenas. E para falar um pouquinho mais, eu estou aqui com o ganhador do evento, Tiago Gunners. Tiago, como foi para você receber essa premiação? Foi uma experiência exclusiva, ainda mais por ser a primeira vez presencial. Estive ao lado de 62 tatuadores, cada um representando um estado. E, no caso, eu representando a minha cidade. Então, ganhar foi algo que até hoje, para mim, eu paro e penso, olha ali, valeu todo o esforço para poder conseguir esse resultado. Em qual colocação você ficou? Então, dentro das categorias, foram dados dois troféus para cada categoria, na qual eu acabei ganhando na categoria Geek. Fala um pouquinho para nós do teu trabalho. Há quanto tempo você atua como tatuador? Eu tatuo há sete anos, na tatuagem. Comecei por influência de amigos, não foi nada que eu estava imaginando. E, dentro desses sete anos de experiência, estive ao lado de grandes tatuadores também, já fui para fora. E é uma primeira experiência presencial, acredito eu, que vai abrir futuras oportunidades, né? Para estar ao lado de grandes tatuadores que eu acompanho. Tenho admiração e, dentro deles, dentro da minha cidade, que é o próprio Leicester. E você pretende continuar participando de festivais? Sim, pretendo. Inclusive, estou participando de dois online, né? Ao qual vai ser um recentemente para o mês de junho, outro em setembro. E, conforme for aparecendo outras oportunidades de estar presencialmente nos eventos, vou estar com a minha carinha ali. E eu falo agora também com a organizadora do evento. Michelle, conta para nós como foi o evento. Incrível! O evento foi muito melhor do que a gente esperava. A gente teve a presença de três mil pessoas no evento, arrecadamos duas toneladas de alimento. Então, o evento surpreendeu a todos da cidade. E, para mim, fazer um evento na cidade onde eu moro foi uma experiência incrível. Além do Tiago, teve outras categorias, outros ganhadores? A gente teve 16 categorias. Então, foram 16 vezes 2, faz a conta aí em casa. E o Tiago foi um dos ganhadores dessas categorias. A gente divide o evento por categorias. Realismo, Neotradicional, Tribal. E uma que o Tiago ganhou foi a categoria Geek. Terá mais algum evento em breve? Ah, nem conto para vocês. A gente está organizando várias coisas legais aqui para Alfenas. E um deles é um novo evento, a segunda edição do Alfenas Tattoo Fest. E também a gente vai ter a presença do Tiago aí num mini eventinho que a gente está fazendo dentro do EcoRock. Em junho, que vai acontecer aqui em Alfenas também.